E aí pessoal, conforme prometido, vou estar separando as dicas por partes. Nesse vídeo falarei sobre o que você deve realizar em Cusco. Basicamente é fechar os pacotes de passeio, visitar os pontos turísticos da cidade, os museus e apreciar a culinária local. E aqui nós estamos na Plaza de Armas, que é o ponto principal da cidade. Aproveite para tirar muitas fotos e apreciar a arquitetura local. Posso dizer que a cidade em si era bem segura, havia um bom policiamento na região. Mas é lógico que você não pode se descuidar. Evite de usar celular assim na rua. E tenha cuidado com a sua carteira. Assim, são os cuidados que você deve fazer conforme você faz aqui no Brasil. Então vocês podem ver que a cidade assim é bem cuidada, bem bonita. E é lógico, vai ter um monte de turistas e vários estrangeiros. E lá, conforme eu falei, lá o fundo é onde ficam várias agências de turismo. E eles vão ficar assim te abordando e vendendo os pacotes. Então, escolha bem a empresa. Consulte, no mínimo, cinco empresas. Peça o preço dos passeios que você quer. Pegue o catálogo de preços. E dessas cinco, você vai ter que analisar qual delas oferece o melhor preço. E qual delas você acha que é um pouco mais confiável. Então, conforme essa imagem que vocês estão vendo, é basicamente nessa rua em que ficam as agências de turismo. Mas, recomendo também utilizar de agências que também ficam um pouco afastadas da plaza de armas. Pois, geralmente, as que ficam um pouco mais afastadas, eles possuem um preço um pouco mais em conta. E aqui, é o caminho que a gente está indo para a pedra dos treze ângulos. E ele fica assim, bem próximo à plaza de armas. E se você não sabe onde fica a pedra, é só você ir seguindo a multidão. Então, se você vê uma aglomeração, é justamente onde tem a famosa pedra. Vai ver que tem um monte de pessoas tirando fotos. Ah, e lembrando de dizer que, se a sua intenção também é realizar o passeio para o Vale Sagrado, dos museus, de alguns sítios arqueológicos que também ficam em Cusco, você tem que adquirir o boleto turístico. Que, conforme o último vídeo, é um pacote de ingressos que permite você entrar nos principais pontos turísticos de Cusco e seus arredores. E essa é a pedra de treze ângulos que eu tirei a foto. Ah, voltando no boleto turístico, é basicamente nesse lugar, no Museu de Arte Popular, que é nessa foto que eu estou mostrando, em que você adquire o boleto turístico. E esse aqui é o tal boleto turístico. Conforme você vai passando pelos locais, eles vão perfurando no próprio boleto os pontos visitados. Então, vocês podem ver os buracos que eles fizeram. Se você necessita realizar o câmbio de moedas, eu recomendo esse local, a LAC DOLLAR. Eles ofereciam uma boa cotação, além de ser bem confiável. E ele fica bem ao frente do Museu Arte Popular, que é onde vocês compram o boleto turístico. Feito isso, recomendo também vocês passarem no Mercado São Pedro, Mercado Central. E aqui é possível basicamente apreciar a culinária local a preços baixos. E vem assim muita comida. E que nem falei anteriormente, fica assim, a questão de higiene deixa um pouco a desejar. Aproveite para ver os souvenirs, os artesanatos, as roupas. E as frutas da região. Algumas das imagens vão estar meio repetidas do último vídeo, porque esse aqui é um pouco mais detalhado. que eu foquei mais para Cusco. E aqui são os restaurantes, os quiosques. E foi nesse local, nesse Chefs Victor, que eu comi praticamente um PF, um prato feito. E uma sopinha. Nossa, veio assim muita comida. Eles tem de tudo, tem os PF, tem os ceviches, sucos, lanches. Então é um lugar assim, é um prato cheio para vocês apreciarem a culinária local. E não era assim tão caro, em média, acho que você pagava entre 5 a 15 soles por pessoa. Ou seja, menos de 20 reais. Eu tô aqui. Se Esse aqui é o Curicancha, o Jardim Sagrado e outros pontos turísticos que passei em Cusco. Ah, lembrando que você não pode consumir bebida alcoólica na rua conforme as placas, então fiquem cientes disso. Esse aqui é o Jardim Sagrado. E esse é o caminho para você ir até o Museu de Arte Contemporâneo, que é onde fica também a Prefeitura de Cusco. E eu vou estar mostrando as imagens logo a seguir. Música 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 E esse é o interior do Museu de Arte Contemporâneo e as suas obras de arte. Música Um dos outros museus que eu recomendo é o Museu de História Regional, né, que vai estar numa próxima imagem. Música 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 O boleto para Machu Picchu, para a entrada, custa 152 soles, que dá em torno de R$175. Já feito isso, você vai ter que reservar sua viagem de trem para Machu Picchu no site do Peru Rail e deverá retirar o voucher ou a passagem nos kiosques da Peru Rail, conforme estou mostrando para vocês. Eles possuem três diferentes endereços, então você vê quais deles ficam próximos ao seu hostel e vai lá para retirar a sua passagem. Esse aqui é um dos supermercados que também eu recomendo em Cusco. E aproveite para experimentar o refrigerante em Cacola, que é bem famoso em Peru. E aqui estamos no... É o mesmo ônibus que eu peguei para ir na parte elevada de Cusco. É bem barato, eles custam em torno de R$0,80, ou seja, bem menos que R$1. E para você saber mais ou menos qual ônibus deve pegar, eu recomendo vocês utilizarem o aplicativo Move It, que você consegue baixar em qualquer celular Android, se eu não me engano, acredito que tenha para iOS. Por fim, não esqueça de visitar o sítio arqueológico Sakusai-Huaman. Eu vou estar mostrando no próximo vídeo um pouco mais detalhado. E é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!